Deus, nós podemos mais agradecer Eu tenho a Natan Por tudo que eu tenho que entender com essa vida E vamos lá, quem sabe de novo, agora sim, vai E é o que aconteceu Eu sou do meu, a madeira é meu Meu filho quer imprometer E eu não sei, quem sabe de novo, vai E é o que aconteceu Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu vivo o que te prometeu E eu não sei viver sem Deus E é o que aconteceu, eu sou do meu amado, eu tenho Deus E eu vivo o que te prometeu E agora canta, irmão Eu sou do meu amado, eu tenho Deus Segura a porta na mão Que coisa linda Vem com a gente, viu? Vem adorar Onde mora o amor, você sabe o que dizer E eu não quero saber, sem mim, sei viver Onde mora o amor, você sabe o que dizer E eu não quero saber, sem mim, sei viver Chegou, ficou, nunca mais vou embora E agora é esse que não sabe a minha glória Chegou, ficou, nunca mais vou embora E agora é esse que não... Atenção! E agora é o meu amado, eu tenho você Sai no chão! Sai no chão! Quera que aconteceu Na música só também só de 3 mil Nossa��inhas não bebeu Caus IRA, nossa seu teagarras feis Mas eu sou do meu amado é base Eu continue Sempre no meu amado, me grantiu, sempre no meu amado Vou ser igual Quera que aconteceu Eu sou do meu irmão, madre é teu E aí? Eu digo que ele prometeu E eu não sei viver sem você E aí que aconteceu Eu sou do meu amadre é teu E eu digo que ele me deu Eu quero que mais uma vez Eu quero mais forte, mais forte com fé E aí que ano aconteceu Eu sou do meu amadre é teu E aí que ano aconteceu Eu sei no chão E aí que ano aconteceu Eu sou do meu amadre é teu Eu digo que ele prometeu FIRCom que ele prometeu E aí que eu não sei viver sem Deus E aí... E aí que ano aconteceu Eu espero que irem lá E aí que ano aconteceu E aí que ano aconteceu E aí que ano pasado Salve, meu Deus! É praia! Porém! Valeu! Branca Sampa! Pão de Deus, muito obrigado pelo carinho, pela recepção, por tudo! Você que dançou, você que curtiu, você que orou, glória a Deus, recebe a sanção de alegria sobre Sorvina! Amém? Até mais um! Valeu!